Matei um Ah, vai se ferrar, velho Pai também, às vezes canta Cuidado, cuidado O cara ali em cima, um subiu, um subiu Exatamente, você viu o que eu fiz ali? Você viu o que eu fiz ali? Anubice, grava Grava aí, pode me far Pode gripar Não, vocês não vão acreditar não O dog mal viu Vocês não vão acreditar